Salve rapaziada, suave! Eu sou o Eric, começando mais um vídeo no canal pra vocês hoje. Rapaziada, eu tô com o Victor aqui, né, que ele apareceu no vídeo passado da Chakra. Uh! É, rapaziada, hoje a gente vai fazer slime, mano. A gente vai tentar fazer slime, não sei se vai dar certo, né? Mas tomara que dê. Mas antes de começar a gente fazer slime, aí se inscreve no canal se você não for inscrito, deixe seu like, rapaziada. Me segue no Instagram também, Eric, ele é na Anticip 04, mano. E ele não tem Instagram pra divulgar, então... Triste. Mas, rapaziada, ó, ele tava falando da gente abrir um canal, daí ele perdeu a coragem de abrir o canal, daí eu encorajo ele de novo e ele vai fazer um canal. Vai tá no segundo link da descrição, certo, rapaziada? Vai lá. Vai lá se inscrever, não sabe o nome do canal ainda, mas vai lá se inscrever e dá uma força pra ele, certo? E, rapaziada, é, se inscreve no canal do meu amigo também de Free Fire, ele faz o vídeo de Free Fire, aquele corno. Corno. É Kaique Milgrão o nome do canal dele, rapaziada, certo? Vai lá se inscrever. Se inscreve no canal do meu outro amigo também, mano, é, faz de jeito assim com online. É, cheque e mate no nome do canal dele. E aí, se chega de enrolação, bora pro vídeo, né, rapaziada? Vamos lá comprar as coisas, a gente vai comprar água boricada, cola, carbonato de sódio e massa pra artesanato, pra dar cor na cola, certo, rapaziada? Então, bora lá, chega de enrolação, partiu. Rapaziada, mano, a gente foi lá comprar os bagulhos, tipo, a cola, a massa e o bicarbonato, só que não tinha água boricada, a gente tá subindo lá na farmácia comprar a água boricada. E hoje ainda a gente vai fazer um... É, a gente comprou coisa pra fazer uma trollagem ainda, sabe, rapaziada? Vai sair aí no canal do ano. Vai sair no próximo vídeo. Ou até mesmo antes desse vídeo, rapaziada, certo? Mas é isso, bora lá comprar. E quando a gente tiver com tudo as coisas, a gente volta com vocês, certo, rapaziada? Partiu. Bom, rapaziada, mano, ó, já comprei aqui essa cola, slime. Comprei esta água boricada aqui. A massa de EVA aqui. O bicarbonato aqui. E eu comprei só essas coisas, rapaziada, pra fazer slime o que precisa, certo? Mano, bora fazer esses slime lá que ainda tá com muita enrolação, certo? Bora. Bom, rapaziada, a primeira coisa que vocês vão colocar é dentro de um pote. A água... Água... Aqui, a cola transparente. Nossa, viado. Paguei difícil de abrir. Tá feio. Fraco. Nossa, tio. Fica, velho. Fica de cola, tá? Fica de cola. Credo, velho. Que cheira aí, rapaziada. Sentindo? Drogado, cheira a cola. Ó, vamos colocar. Ixi, rapaziada, esqueci que era colocar primeiro. Ah, primeiro tem que colocar a cola. Coloca a cola aí. Acho que isso aqui dá, né? Não. Coloca a cola. Mano, eu vou colocar cinco gotas dessa água boricada, rapaziada. Certo? Vamos abrir aqui. É melhor você ir colocando com o tempo. Não. Tem que colocar água boricada. Nossa. Tá começando a dar bosta. Colocar. Eita, mano. Calma aí, rapaziada. Colocar aqui. Você tem que gravar eu, Victor. Você entra pra lá? Você que eu grava isso? Sei lá. Grava tudo que eu faço, ó. Colocar cinco gotas, rapaziada. Uma. Duas. Quatro. Cinco. Bom, rapaziada. Foi isso que eu gosto disso aqui, certo? Agora a gente vai colocar um pouquinho, mano. Deixa eu abrir. Deixa eu abrir. Deixa eu abrir uma faca. Abrir com uma faca. Quando você se abrir com uma faca, eu peço a ajuda de um adulto. Eu sou adulto. Aquele... Perdi a manipulação. Aquele que vem ganha ainda. Ah, pra quem fala que o bagulho ia abrir, né? Mas se vocês tiverem que precisar de uma faca, rapaziada, peçam a ajuda dos seus pais, certo? Pra você abrir... Pra você abrir um pacote, seja esperto. É. Ó. Agora vamos colocar um pouquinho de bicarbonato. Acho que foi muito ainda. Bem pouco mesmo, rapaziada. Agora tem que ficar mexendo, né, mano? Mexendo por muito tempo, velho. Ó aqui, rapaziada. Tem que mexer muito, mano. Tipo, muito mesmo. Já tá virando. Nossa, virou uma slime, rapaziada. Não, mano, mentira. Nada. Rapaziada, se vocês colocam... Ô, caralho. Se vocês colocam muita... E a massa de ver? Muita coisa, é só no final pra dar cor. Muita... Ô, caralho. Muita água boricada, tipo, muita mesmo. Vai dar... Vai ficar muito dura a slime. Ó, tá virando um bagulho estranho. Nossa, rapaziada. Agora tá parecendo uma cola com um pouco de bicarbonato de sódio. É. Vamos mexer. Rapaziada, quando eu terminar... Quando eu terminar de mexer, rapaziada, eu... Eu volto. Rapaziada, eu já cansei até meu braço de mexer, mano. Agora eu vou tentar mexer. Olha como tá ficando. Ó, já tá. Ó, tá branco já. Tá aparecendo já, ó. Não tá? A gente dá pra pegar lá na mão, eu acho. Será? Ah, mas ainda não, né? Não, ainda não. Tá grudando ainda, rapaziada. Vamos mexer mais um pouquinho e eu já volto com vocês. Rapaziada, mano, a gente colocou mais cinco gotinhas, mano. Agora a gente vai colocar mais porque tá muito grudento, mano. Vamos colocar cinco gotinhas. Deixa eu abrir aqui. Ó, tô abrindo. Vamos colocar mais cinco gotinhas. Eita. Foi seis. Foi seis. Acabou. Ô, caralho. Vou estragar. Vou fechar aqui. Mano, na hora que você mexe, tu já sente a diferença. Mexe muito. Deixa eu mexer mais um pouco. Ah, deixa eu mexer. É muito bom mexer isso, rapaziada. Muito. Olha como tá. Rapaziada, desliga. Olha. Tia, tá com textura de slime, ó. Olha isso. Nossa, tá muito... Nossa, deixa eu tocar, deixa eu tocar. Rapaziada, isso aqui parece guspe, velho. Guspe. Olha aqui, bem divertido aqui. Deixa eu mostrar aqui, ó. Parece outra coisa. Fica quieto. Foca. Olha isso aqui. Eri, que? Eri. Rapaziada, parece guspe, ó. Calma, ele tá desfocado. Que, vai. Come, pra comer. Não, rapaziada. O Victor falou, mano. Eu tava vendo agora. Ai, que nojo. Nossa, tá muito fofo. Tá, tá parecendo... Como é que fala? Tia de aranha, velho, ó. Mano, vamos mexer, rapaziada. Mexer até ficar uma textura boa. Grave de novo pra vocês, certo? Porque tá muito estrela. Tá bom, já. Que? Tá bom, já. Não tá, não. Tá duraço. Não, tá bom, rapaziada. Vamos mexer muito, vamos mexer muito. Vamos mexer muito, muito, muito. Rapaziada, tô pegando slime aqui com a mão, mas agora pra mexer, velho. Eu acho que já tá uma textura boa. Nossa, que nojo, velho. Tá bom, já. Vamos colocar isso aqui aqui. Coloca mais agulicada. Nossa, velho. Eu não sei, velho. Nossa, rapaziada. Abri, abri, abri. Caraca, velho. Não sei se vai dar certo isso. Deixa eu colocar mais. Tô achando que não deu certo, rapaziada? Nossa. Deixa eu colocar mais agulicada. Ai, não tem essa coisa. Puta que arranca aqui. Não, cara. Nossa, cara, fodeu essa coisa. Nossa, puta que pariu, rapaziada. Que bosta que deu aqui, velho. Coloca mais agulicada. Agulicada que faz esse parâmetro, né? Não, tem que ter minha mão. Não, porra. Grava, eu, velho. Nossa, rapaziada. Olha isso aqui. Olha minha mão, velho. Olha minha mão, velho. Que nojo. Mostra aí. Não sei não, velho. Deixa eu colocar mais agulicada, sério. Coloca, mas... Tá bom? Calma, eu vou tirar aqui. Calma, deixa eu mexer. Galera, eu acho que vai dar bom, velho. Eu também tô achando, rapaziada. É porque tá grudento ainda, mas tem que mexer bastante. Aqui, fica melhor de gravar. Ah, tá começando a escolar, parece, rapaziada. Mentira, não tá, não. Mano, tá muito... O barulho tá bom. Ouve o barulho, ouve o barulho. Ó, o barulhinho. Parece um joguinho cagando. Rapaziada, tá dando certo. Ó, já desgrudou quase tudo do pote. Só tem um pouquinho. Quase tudo. Tem meio quilo de... Ah, grudou. Nossa, velho. Eita, tá em meu shorts, porra. Ai, caralho. Vamos, vamos, vamos mexer aqui, né? Tá desgrudando. Tá desgrudando, rapaziada, tá desgrudando. Vai tá grudando. É, vai tá grudando ainda. Vamos, rapaziada. Coloca mais água boricada. Não, tá bom, eu acho. Não tá, Zé. Água boricada que faz parar de grudar. Acho que não, Zé. É sim, Zé. Mas quando eu vi o vídeo, o cara colocou só isso. Ah, Zé, mas ele ficou mexendo durante três anos. Nós não tem tempo não, vai logo. É que a gente é muito corrido na nossa vida. 3 em 1 já, rapaziada. Coloca logo o pote inteiro pra cascar. Nossa, rapaziada. Vamos voltar quando tiver quase pronto, mano. Mano, na verdade, vamos voltar quando a gente só for colocar a massa agora pra dar cor, certo? Nossa, tá cheirosa. Rapaziada, mano, ó. Já parou de grudar já, na verdade. Olha, tá muito boa, velho. Escuta esse barulho, ó. Muito bom, rapaziada. Agora vamos colocar a cor nela, né? É a última parte. Vamos abrir assim. Ela até ficou bem grandinha. Achei que ela ia ficar bem melhor. Tem que abrir assim. Fazer um surinho nela, rapaziada. Fazer um surinho, agora vamos... E ela tá fazendo barulhinho, tá? É. Abrir a massa, rapaziada, agora. Mano do céu. Eita, rapaziada. Tá grinho. Como que abre isso aqui? Rapaziada, a gente tá tendo que fazer bem rápido aqui, mano. Porque o Vitor vai ter que sair. A Mano ainda tá brava, né? Puta que lá, né? Olha, isso aqui é difícil de abrir, mano. O Vitor tá muito apaixonado, rapaziada, nisso. Ah, grudou. Nossa, rapaziada. Olha isso aqui, mano. Deixa eu pegar ela assim. Calma. Ah, Vitor tinha que deixar aberto daquele jeito, tio. Calma, não pega ainda. Não pega. Por quê? Eu quero ver sua reação pegando. Calma. Olha o cheiro disso, mano. Fede. Sério? Sério. Parece você. Sério. Isso aqui já é uma slime. Nossa, rapaziada. Deixa eu pegar... Deixa eu pegar na slime? Calma. Na vacinha? Calma, vai. Eu só vou pegar na vacinha. Rapaziada, olha isso aqui, mano. Agora estamos misturando. Vai. Ela vai ficar azulzinha. Ela vai ficar amarela. Nossa, rapaziada. Mano, deu certo, rapaziada. Vamos misturar bastante, mano. Nossa, tio. Deu muito certo. Foi muito bom, rapaziada. Filma aí, vai. Ficou dura, parece, mano. Por causa da vacinha. Tem que espalhar bem. Mas isso, tio. Não, grava, grava isso. Grava isso. Eu vou dar para o vídeo, rapaziada. Vamos ver a reação nele. Vai, vai. Vamos ver sua reação. Ela ficou um pouquinho dura por causa da vacinha. É. Acho que isso ficou massa demais. Será? Olha isso aqui. Olha aqui, galera. Nossa. Ele fudeu a slime. Fudi com a slime, velho. Ah, mano. Mentira. É sério. Tem que colocar mais cola. Sei lá. Não, depois não é que coloca. Olha aqui. Ah, mano. Ele colocou o tempo de... A slime já era pouco. Ele colocou muito. Não, pera. Onde é que? Rapaziada. Olha isso aqui, velho. Mano, rapaziada. Não, deu certo. Deu certo sim, rapaziada. Mas é isso, mano. Olha isso aqui. Vamos acabar com o vídeo aqui, né? Que eu tenho que ir embora, rapaziada. Mano, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve no canal. Se você não for inscrito, mano. Deixe muito seu like aí, velho. Mano, olha como é que ficou isso, velho. Mano, mas ficou bom. Não, olha isso aqui, velho. Olha, mano. Ele tá parecendo sim. Ah, papel, rapaziada. Que parecido papelão, velho. É, mano? Nossa. Vai, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve, mano. Não esquece de se inscrever, mano. Me segue no Instagram também. Vai em todos os canais de meu amigo lá na descrição. No dele também. Mas se inscreve, dá uma força lá certo. E é isso, mano. Até o próximo vídeo, mano. Falou. Fui. 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 Fui.